Como espelhar o celular no projetor com conversor HDMI, gente? É esse aqui, que é um adaptador HDMI pra celular, tá? Ele é tipo C. Aqui a gente tem uma entrada de HDMI, aqui é uma entrada USB e aqui é uma entrada tipo C. Ele é assim, ó, de alumínio, não é de plástico. Ou é de plástico, não sei. E aqui a gente tem uma ponta que é tipo C, pra conectar atrás do celular. Vocês vão pegar o cabo HDMI, vai conectar aqui, e a outra parte do cabo HDMI você vai conectar no projetor. Na mesma hora já é pra dar imagem, não precisa baixar aplicativo, não precisa baixar nada. Aqui vocês vão conectar um cabo de carregador de celular, sabe? E vão conectar na tomada, porque isso aqui vai carregar o seu celular enquanto tá conectado aqui pra não descarregar. E aqui você pode colocar um pendrive, pode colocar um mouse sem fio, e funciona na TV também. O projetor que eu tô usando pra conectar esse adaptador aqui é um projetor HY300 Pro, mas eles não têm marca nenhuma. Não é o Celange, não é o Magic Club, é o projetor mais baratinho do mercado, tá bom? Esses adaptadores aqui, eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que ele funciona mais pra celulares que são da Samsung, porque faz o espelhamento no bodex, ou o celular que tem o MHL. Eu vou deixar o link pra vocês, vocês perguntem pro vendedor, pra poder vocês se informar melhor, entendeu? Porque eu não sei explicar se vai funcionar em todos os celulares, tá? Porque o meu, que eu vou fazer o espelhamento, o Galaxy S20. O meu projetor, ele tá já conectado com o cabo HDMI, que já está conectado, tá? Aqui certinho. Só falta eu conectar essa parte na entrada do meu celular. Aqui eu vou botar na entrada HDMI. A imagem caiu, eu sei, o padrão foi lá embaixo, mas é porque eu tô gravando com o Moto G5 Plus, e ele não tem a qualidade que tem um Galaxy S20, tá? Que vai ser esse aqui que eu vou estar espelhando. Na entrada tipo C. E na mesma hora ele já tem que aparecer, ó. Conectado a visor externo. Apareceu aí, ó. E tá vendo lá? Já na mesma hora. Então, aqui eu já posso mexer aqui. Mas o que que acontece? Essa forma que tá conectada é como se fosse um computador, que é no modo DeX. Eu colocaria o mouse sem fio aqui, ou eu ativaria meu mouse sem fio, e eu conseguiria mexer nele com o mouse Bluetooth, entendeu? Porque se eu mexer aqui, ó, ele não vai. Agora, reparem que aqui nesse cantinho tem um negocinho preto. Eu vou clicar nele aí, ó. O meu celular se transforma no mouse. Tá vendo aí? Eu consigo mexer de boa. Eu poderia também colocar um mouse, tá? Calma aí que eu tô indo bem devagar porque eu sou muito lenta. Aqui são os meus aplicativos. Apagar a luz da sala. Tudo bem. Ó, vou clicar aqui. Vocês vão ver aí tudo direitinho. Vou clicar aqui na Netflix pra vocês verem que abre a Netflix de boa. Tá? Vou clicar aqui. Tá balançando a minha tela aí porque o meu pulo de torta pendurado e o cabo USB tá esticado aqui. É por isso que tá desse jeito aí. Vocês tão vendo meus dois dedos aqui? Eu vou botar eles juntos e vou botar aqui, ó, pra cima, pra subir, ó. Tá vendo? Ó. Pra descer, calma aí. Você bota aqui na tela e bota pra subir. Ó. E pra descer também, ó. Pra baixo. Vocês não tão vendo não, mas é só deslizar o dedo na tela. Vou botar aqui apenas um show só pra vocês verem como é que vai ficar, ó. Eu tô mexendo na tela do celular, tá? Vamos lá. Beleza. Calma aí. Deixa eu botar aqui nesse... Aí, gente, eu tô tendo medo de vagar porque... Ó. Como eu vou clicar em aumentar e tá perguntando pra reiniciar, ó. Aí reiniciou assim. Apenas um show. Vamos clicar. Agora vem. Apenas um show. Vai, ó. Beleza. Tá fechada a tela aqui, tá? E tá rodando ali, ó. Alexa. Acende a luz da sala. Tudo bem. Ó. Vocês viram que pra mexer é assim, tá, gente? Então, beleza. Aqui seria esse modo que é tipo um computador, né, gente? Ó. Vou voltar aqui nessa setinha aqui, ó. Calma aí. Pronto. Aí aqui eu posso fechar a Netflix que já funcionou de boa. Aqui tá no espelhamento modo computador. Agora eu vou colocar um pendrive. Meus arquivos. Aqui, ó. É o pendrive que eu coloquei, ó. Se eu tirar, ele vai sumir, ó. Vou tirar o pendrive. Aí aparece que saiu, tá vendo? Vou colocar o pendrive. Vamos ver quanto tempo que demora pra ele aparecer aí que tem um pendrive. Ó. Já apareceu. Tá? E mostra ali quanto que eu tenho de armazenamento. Vou clicar duas vezes. Que se eu subir, ó. Aparece aí. Ui. Nem sei o que é isso. Vamos aqui. Eu cliquei em alguma coisa que eu nem sei, ó. Vou clicar aqui no meu vídeo. Aí ele pergunta se eu quero abrir com o videoplayer ou com o outro lá. Eu vou clicar aqui, ó. Nesse aqui que eu quero abrir com esse. Desenvolvedor. Tá vendo? Configurações. Vamos aqui sobre nós. A gente vai clicar aqui sobre o dispositivo. Aí aqui é o meu vídeo, tá? Sete vezes, tá? A gente vai apertar quando eu não vejo. A gente vai ficar clicando. Até aparecer que você já é um desenvolvedor. Vou aumentar aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já apareceu. Aqui eu ensino onde se transformar em desenvolvedor. Tá vendo? Vocês estão vendo aí que funciona de boa pra abrir seus arquivos no Play Drive. Vamos clicar aqui, ó. E vou voltar porque agora a gente já é um desenvolvedor. Calma aí. Pronto. Já foi. Aí aqui você pode ver todos os seus arquivos, tudo. Beleza. Já mostrei como funciona aqui. Vou fechar. Agora vamos supor que você não quisesse mais ficar nesse modo de computador aí, no modo Dex. Se vocês quiserem sair, é só vocês clicarem nesse xzinho aqui, ó. Duas vezes que sai, tá? Aí se você quiser entrar de novo, clica aqui. Então tá. Olha só. Reparem, gente. Vou botar aqui de novo nessa tela aqui só pra vocês verem uma coisa, ó. Reparem que se eu clicar aqui, ó. Nesse cantinho pra gente sair desse modo, ó. Vou clicar aqui. Aqui tem a opção de sair do Dex. Se eu clicar aqui em cima, ó. Vai sair do Dex. Tá vendo? E aí entra nesse modo aí, ó. Que é o modo onde a gente consegue mexer no celular normal pelo celular, ó. Tá? Sai do Dex e vira um espelhamento de tela de celular sem ser no modo Dex. Não sei se vocês conseguem ver, mas... Tá aí, ó. De boa. E funciona tudo normal, tá, gente? Tudo perfeitamente igual... Deixa eu clicar aqui na Netflix pra vocês verem. Ó. Vou clicar assim. Aqui, reparem que tá nesse modo aqui. Só pra vocês verem como que funciona. Ó. Vou botar aí de novo. Eu só queria ver o jantar do zumbi. Bom. Beleza. Já mostrei pra você o espelhamento aí como é que é no modo Dex no projetor. Não tá focado direito, gente, que eu tenho que ajustar a imagem ali em cima, tá? E eu não quero subir lá pra fazer isso. Então, por isso que vocês tão vendo desse jeito. Mas só pra mostrar que funciona legal. Se eu desconectar aqui, ó. Vai sair dali direto, ó. Saí. Pronto. Desconectou. Vou conectar aqui no meu celular. Calma aí. Aqui, ó. Pronto. E vamos ver aí se vai aparecer aí alguma coisa. Eu acho que não apareceu porque tá no... Ah, apareceu. Porque você tem que procurar qual é a entrada HDMI que tá na sua TV, tá, gente? Vamos ativar o modo de mouse. E a mesma coisa que é lá é aqui, ó. Você vai vir nas configurações, ó, do seu celular. Aqui tá aparecendo que é o Samsung Dex. Vou clicar aqui em configurações só pra vocês verem como é que é. Como é que tá. Vou clicar aqui duas vezes. Tá vendo? Aqui é a configuração do celular, ó, o Wi-Fi. Ah, e tudo normal. Igual no celular, só que no modo de PC, né? As minhas coisas que eu tenho, ó, tipo Gmail, YouTube, tudo aqui bonitinho. Vou clicar aqui nesse quadradinho aqui, ó. Porque não tá dando pra pegar a câmera toda, né? A tela toda, mas vou clicar aqui e olha aí que aparece. São os meus aplicativos do celular, ó. Aí eu vou descendo, vou mostrando aqui pra vocês. Normal, igual foi lá. O espelhamento de tela no projetor foi na TV, tá? E é uma TV que não é smart, é uma TV antiga da LG. Agora vamos supor que a gente queira sair do modo DeX e queira ir pra aquele modo normal. A gente vai clicar aqui em sair, igual eu te mostrei lá. E aqui vai pro modo onde você consegue mexer sem precisar usar aquele mouse, tá? Aí, ó. Tudo bonitinho. Perfeitamente. Na TV, simples e fácil, né? Agora já acabou. Já mostrei pra vocês aí como é que funciona o modo DeX, tá? Que funciona com... Aqui conectado no celular, ó, com HDMI. Tudo bonitinho. Se o celular estiver descarregando, é só você conectar o cabo de carregador de celular aqui na entrada tipo C e botar pra carregar numa tomada de 5 volts de celular, tá bom? E é isso. Vou tirar aqui do carro do modo de espelhamento, ó. Tirei aí. Sai tudo na mesma hora. Vai voltar aí a tela. Vai ficar sem sinal. Na época que eu comprei o cabo, ele tava custando aí 36 reais. 3 em 1. Ruby tipo C para HDMI USB 3.0, ó. Conversor 4K. Adaptador Shell alumínio. E aqui vocês podem escolher a cor que você quer. Mas aqui é só eu mostrando o que eu já comprei, tá? Aqui na época